RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero descobrir, nesta aula, como o sangue sai do meu coração, que eu vou desenhar aqui, e vai para o meu dedo. E eu vou desenhar esse dedo que eu estou falando aqui também. Vamos dizer que seja o dedão do pé aqui. E, para começar essa viagem, nós sabemos que o sangue sai do ventrículo esquerdo e entra na maior artéria, que é a aorta. E nós sabemos que essa aorta é bem grande. E, a partir dela, eu não vou desenhar todos os ramos da aorta aqui, mas o sangue desce pelo ventre, indo em direção à minha perna esquerda e direita. E, nesta aula, nós vamos observar somente a perna esquerda. Então, aqui nós temos a artéria bem aqui em cima. vai ser um pouquinho menor, né? Nós podemos dizer que é uma artéria de médio porte. E, neste momento, o sangue começa a descer pelo meu tornozelo. E vamos dizer que nós estamos a uma certa distância dele, né? E você sabe que existem pequenos ramos, e nós vamos seguir o ramo que vai para o meu pé, esse aqui de cima. E aí, esse ramo que vai para o meu pé vai ser uma artéria ainda menor. Eu vou chamá-la de artéria pequena. E, a partir daí, nós vamos entrar no que chamamos de arteríolas. E elas vão ser ainda menores, correto? E vão se ramificar, e esses ramos são bem pequenos. E esses ramos são bem pequenos que vieram da minha artéria pequena. E aí, nós vamos seguir esse caminho. E aqui está a minha arteriola. Ou seja, eu tenho que passar por vários ramos diferentes para finalmente chegar aos raminhos. E eu estou desenhando aqui bem pequenos, bem fininhos, para mostrar como diminuem os vasos. Eu vou desenhar quatro deles aqui apenas. Quatro ramos que vão para as células do meu dedo. Eu posso até colocar umas células aqui, para você ver que nós estamos chegando perto do nosso dedão. Então, essas células aqui são as células do dedo do pé. E, depois dessas células tirarem tudo o que elas precisam, e elas precisam de glicose, de um pouco de oxigênio, então, elas retiram o que for preciso, mas elas também descartam os resíduos. Ou seja, elas têm dióxido de carbono que elas precisam descartar. E tudo isso é despejado no que chamamos de vênula. E essa vênula, basicamente, vai alimentar muitas outras vênulas. Talvez exista uma vênula aqui embaixo, talvez outra aqui em cima, talvez outra aqui do segundo dedo. E todas elas vão se juntar e, novamente, vão formar um conjunto gigante de veias. Enfim, todas essas veias jogam o sangue dentro de uma veia enorme que nós chamamos de veia cava inferior. Deixa eu escrever isso aqui, veia cava inferior. Trata-se de uma veia grande que transporta todo o sangue da metade inferior do corpo. E, claro, existe uma outra aqui que é chamada de veia cava superior. E, claro, essa veia, ela transporta o sangue dos braços e da cabeça. E essas duas veias, a veia cava superior e a veia cava inferior, elas levam sangue de volta para o coração. E, claro, elas duas são consideradas veias, né? Ok, mas agora vamos falar um pouco a respeito das artérias grandes e médias. Essas duas juntas aqui são conhecidas como artérias elásticas. E a razão disso é que elas possuem uma proteína nas paredes dos vasos sanguíneos chamada de elastina. Elas têm muito dessa elastina. E você pode ver que essa palavra é até um pouquinho parecida com elástico, né? Você pode pensar nela como um elástico de borracha. Provavelmente, esse é o jeito mais fácil de pensar nisso. Se você tem um vaso sanguíneo, uma dessas artérias grandes, por exemplo, vamos dizer que o sangue está sob muita pressão, pois o coração está bombeando a alta pressão, essa artéria literalmente vai encher, vai aumentar. E se você olhasse de longe, ela iria parecer mais ou menos com uma linguiça. O que aconteceu do primeiro para o segundo desenho foi que a energia de pressão é convertida em energia elástica. Isso porque o coração bombeia sangue pressurizado e há energia no sangue, correto? E é por isso que você tem essa transformação de energia. Ou seja, a energia de pressão é convertida em energia elástica. Quando você faz essa conversão, você equilibra essas pressões altas. Então, você balanceia as altas pressões, né? E isso é muito importante, porque o sangue que chega às nossas artérias, você não pode esquecer isso, está sob alta pressão. E, por isso, o sistema arterial é um sistema de alta pressão. E aí, eu acho que isso faz muito sentido. É por isso que as artérias grandes e as artérias médias conseguem lidar muito bem com a pressão. Deixa eu só colocar uma linha aqui para separar isso e manter a nossa ordem. E a pequena artéria e a arteríola, essas duas aqui, às vezes são chamadas de artérias musculares. E a razão disso, novamente, se você olhar a parede da artéria, você vai ter a resposta. A parede da artéria possui musculatura. Na verdade, é um músculo liso, né? Ou seja, não é o tipo de músculo que você tem no coração ou no bíceps, mas o músculo liso está dentro da parede da artéria e existem muitos dele. Novamente, se você tem um vaso sanguíneo e imaginar toneladas de músculo liso do lado de fora. Deixa eu desenhar isso aqui. Aqui, pequenos filamentos de músculo liso. Se esses filamentos decidirem que querem se contrair, se exprimerem, cria-se algo parecido com canudo fino, que é um processo chamado de vasoconstrição. Vaso de vaso sanguíneo e constrição de comprimir. Então, vasoconstrição é a compressão do vaso sanguíneo e isso implica em resistência. Ou seja, se você tenta assoprar um canudo fino, também tem resistência, não tem? Aqui é a mesma ideia, tem muita resistência e muita mudança na constrição. Ou melhor, vasoconstrição. Por isso, é bem importante lembrar disso. E a partir daí, o sangue vai para os capilares. E eu nem tinha colocado isso aqui antes, né? Então, deixa eu escrever aqui. Aqui você tem os capilares e, às vezes, eles são chamados de leitos capilares. E aí, o sangue será coletado em vênulas e, eventualmente, em veias. E uma coisa importante sobre as veias, e eu não vou falar muito a respeito disso, mas elas têm essas pequenas válvulas aqui que asseguram que o sangue siga uma única direção. Por isso, é importante ter essas válvulas nas veias. Outra coisa importante também é que elas lidam com grandes volumes. E, diferente do lado arterial, onde tudo está sob grande pressão, aqui embaixo, nós temos que pensar em grandes volumes. Lembre-se que cerca de dois terços do seu sangue, em algum momento, passa por uma veia ou por uma vênula. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!